Já treina com a equipe do Pato Futsal o novo contratado. Trata-se de um ala direito conhecido como Amokashi. O nome do jogador de 26 anos, na verdade, é Valdemir. Mas já chegou contando o porquê do apelido. Amokashi era um jogador que tinha andado na Nigéria. E no tempo da Copa do Mundo, meu pai viu e minha mãe estava grávida. E ele decidiu lá na hora que ia ser assim meu nome. Quando eu fui de última hora, meu pai mudou. Seu amizanado foi registrar e mudou. Meu nome botou Valdemir, que é o nome correto. Seu nome é Valdemir? Isso, meu nome é Valdemir. O ala direito se destacou na equipe de Palmitos, em Santa Catarina, e foi contratado. Vai jogar pela primeira vez uma Liga Nacional e promete corresponder. O que o torcedor pode esperar do Amokashi? Muita entrega dentro de quadra, muita força de vontade. E se Deus quiser, muitos gols. A expectativa é que o novo reforço possa estrear neste final de semana. O Pato Futsal joga no sábado contra o Cascavel, um jogo importante pela Liga Nacional. O técnico Pedro Garcia comentou do planejamento da semana, onde o Pato poupou alguns atletas para focar neste confronto. É um clássico, além de tudo, de ser a importância do jogo pela pontuação e tudo, é um clássico. Então, é entrar como entramos contra o Atlântico aqui, naquela mesma postura do último jogo nosso que foi dentro de casa, para sair daqui com a vitória. Na tabela, o Cascavel está em quinto lugar e o Pato em décimo terceiro. A partida começa às 19h do sábado no ginásio Dolivar Lavarda. Para o jogo, ingressos à venda a R$ 50,00 o inteiro e R$ 25,00 a meia entrada. A R$ 50,00 o inteiro e R$ 50,00 o inteiro.